O Laércio Bottega está com Márcia Sensitiva, é com ela que a gente quer falar, viu? É com ela que a gente quer falar, tem entrevista especial na Tarde é Nossa. Laércio, que convidado especial você conseguiu hoje aqui para o nosso programa, hein? Vamos falar com a Márcia, Fernandes? A gente quer falar com a Márcia, o Laércio a gente fala todo dia. Oi, Márcia, bem-vinda ao meio-dia. Olá, que prazer estar com vocês aqui ao vivo. Está aqui, a Márcia Fernandes. Márcia, obrigado pela participação com a gente aqui no SEC Meio-Dia. Obrigada. Daqui a pouco ela vai estar numa Tarde é Nossa, a Maristéria Fernandes Machado. Ela está ouvindo vocês também aí no estúdio. E a Márcia estava conversando comigo aqui, né, Márcia? Ela já estava fazendo o meu perfil. Vocês acreditam, Fernandes e Maria? Eu falei para ela que eu sou o signo de virgem. O que eu sou, Márcia? Velho, rabugento, crítico, autocrítico, trabalhador. Enche o saco. Nossa, olha, enche, rapaz. Ô, Márcia. Acentou enchei. Ela não errou, ela não errou. E aí, Márcia, daqui a pouco a gente vai falar numa Tarde é Nossa sobre muitos assuntos aqui no programa. Pode pedir o pessoal da produção ligar novamente para mim que quer o sinal. E tem muitos assuntos para a gente falar porque você está fazendo algumas palestras aqui, né? Você vai passar hoje em Joinville, Blumenau, depois vai para Balneário Camboriú e Florianópolis, onde nós estávamos hoje, né? Exatamente, Floripa também. Passa por tudo, né, Márcia? Por tudo. É uma palestra legal, né? Acorda para a vida. Tem muita gente dormindo aí, precisa acordar. Precisa acordar, Márcia? Ué? Tem alguém dormindo aqui, Márcia, tu acha? Tem um sinegrafico que está sentado já. Tem gente que é vítima, se acha vítima, apoia a culpa em todo mundo. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo na Terra. Tem gente cheia de encosto, tem gente cheia de praga. Essa palestra eu vou falar para você. Será que você tem praga? Praga acaba com a tua vida, cara. Aliás, tem uma pergunta que nós vamos te fazer no Atarde Nossa daqui a pouquinho, que é sobre praga. Deus me livre. Praga de mãe, você quer saber sobre isso. Praga de qualquer um. De qualquer um. Acaba com a vida, você perde emprego. A inveja. A inveja é um negócio seríssimo. Então, a tua vida pode estar parada por causa de praga, inveja, de você se achar vítima, de você não ter vontade de fazer as coisas. Você já viu uma coisa? Eu posso falar SBT, que eu sou amiga da galera do SBT. Claro, tem a gente que é assim com a Patrícia Abravanel. Ela está fazendo o pessoal da MET lá, né? Tá legal lá. Fazer o pessoal casar, Marcia. Tá legal, viu? Tá muito legal. Tem muita gente lá, juntinha lá, né? Vai, vai sair. E aí eu sei que... Legal esse programa com a Patrícia, que é assim. Tem uma pessoa e tem três pretendentes. E eu, na minha casa, faço o mapa dos três. Aí eu sei quem não presta, quem presta, quem presta, quem presta. Pra ficar, né? Sim. E quem é mais ou menos. Aí dá, pode dar o caminho da MET. Sim, sim. Então, assim, é uma palestra legal. Falar a verdade pra você. A gente ri muito. Porque eu sou muito alegre, né? Mas ali, perendo na chincha, sabe? Sim. Eu vou estar lá no estúdio, lá. Fernando Machado e Maria Ester. Então, daqui a pouquinho, tem Márcia Fernandes. Estão ao vivo. Numa tarde, a nossa, uma e dez. Ela fala muita coisa no programa. Sim. Inclusive, eu vou abordar com ela sobre o Manuel de Nobrega. Ah, perfeito. Foi marcante na carreira dela. É daqui a pouco, gente. Muito bem. Olá, Ercio. Tá me ouvindo bem, Laércio? Tá me ouvindo? Agora sim, Fernando Machado. Diz pra ela, pergunta pra ela, porque eu tenho tanto medo de gente que já partiu. Qual é a explicação? Não consegui nem dormir. Qual a sua data de nascimento? 7 de maio de 91. Tá. Você tem medo de morto, é isso? Ih, medo, mas um pavor. Não consigo dormir. Não fico em casa sozinho. É, eu nem... Nossa, o que que é isso? Taurino, deixa eu te falar uma coisa. Se é médium de cura e você vive cheio de defunto por perto, mas você não percebe. Você sente o mundo invisível. Aí você entra em pânico. Te aconselho a fazer um curso de reiki. É maravilhoso. Precisa aprender a fechar teu corpo. Na verdade, teu corpo é aberto pra esse tipo de coisa. É uma sensação ruim, mas é que tem defunto mesmo. Te cuida, Fernando. Tem defunto com o dono aí, ó. Eu tenho curso de reiki, né, Fábio? Eu te dou de presente online. Você vai ficar bom. Diz o nome de um aí que tá perto de mim. Agora a gente faz uma pausa rapidinho, porque... É. Agora a gente faz uma pausa rapidinho, tem horário eleitoral, né, Fernando? Então, 1h10. Tem a tarde a nossa com Márcia Fernandes. Enquanto isso, eu vou bater um papo com ela aqui. Que delícia. Até daqui a pouco, Laércio e Márcia. Que prazer, então, hein? Daqui a pouquinho e depois da propaganda eleitoral. Cuide-se. Até amanhã, 11h15. Você se cuida, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.